Não, aqui já tem população para 21, aí eu já coloquei prevendo tudo passo a passo o que precisa fazer, a gente tem que oficiar o IBGE para eles mandarem oficialmente a população daqui, mas eu já vi que pelo censo passado até... Não, mas você já chegou na hora... Para 21 agora. A sugestão, se vocês não concordaram, quiser continuar... Ah, outra questão interessante também. Agora sim, dentro da mesma legislatura, mudou a legislatura, foi eleito novamente, pode ser que ele seja eleito, sem problemas. Não, é habitantes, habitantes. E inclusive eu vi que já no censo passado, aqui já atingiria o número já de 21, entendeu? Então atualizando, agora a gente precisa, eu coloquei todo passo a passo que tem que ser feito, oficiar o IBGE para eles mandarem a certidão, entendeu? Oficial. Sim, a questão da verba indenizatória também, já chegamos, né? É outra questão também, outra questão bem interessante, viu pessoal? A questão da verba indenizatória, né? Então a gente também está prevendo ela na lei orgânica, e precisa de uma lei complementar, lógico, para regulamentar, inclusive até já falei com a Herta e até passei já também, uma que eu tinha feito já, e para adequar aqui para... De quê? Não, porque assim, a gente na lei orgânica, a gente prevê a questão da verba indenizatória, agora a regulamentação é por uma lei complementar, inclusive eu passei para a Herta já, essa lei que especifica direitinho, que na verdade, na verdade, o Tribunal de Contas, ele está, a pedido da FECAM, ele está elaborando o que seria para passar para as câmaras, entendeu? Só que ainda não saiu, mas eu já tinha feito algumas aí em outras câmaras e mandei para ela, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de verba, é, o que pode e o que não pode, entendeu? A lei tem que regulamentar, porque é algo que a gente tem que saber que não é como antigamente, não, de chegar, não, hoje a verba, o próprio nome já está de medo, você gasta para depois ser reembolsado, e comprovar os gastos, né? Aí tem que ver até com a câmara, essa equipe que vai ter que fiscalizar, né? Porque aqui vão 18 vereadores, Então, cada um vai chegar com cada tal de documentos para ser analisado, porque só pode pagar o que você realmente comprovar através de nota fiscal e tiver dentro da resolução, né? Então, o controle interno também tem que estar bem atento e vocês ficarem conscientes disso, né? Deixa eu ver... Olha, eu não tinha falando aqui também sobre a questão da cassação do prefeito aqui, no caso de alguma infração política e administrativa que ele venha a cometer, e a câmara pode julgar ele, né? Por esse tipo de crime. Então, aqui não estava prevendo, e a gente se baseia num decreto-lei 201, barra 667. Então, a gente pegou lá o passo a passo e jogamos também, né? Em caso de, caso um dia venha a acontecer e a câmara quiser ingressar com essa comissão de inquérito, uma comissão processante, não é a CPI, é uma comissão de inquérito, né? Que tem o poder realmente de caçar o prefeito. Também, aqui é o seguinte, emenda impositiva, a Constituição Federal, ela prevê até 1,2% da receita corrente líquida, né? Do ano anterior, sendo que a metade é para a saúde. Aí, o que foi que aconteceu? A legislação estadual, a Constituição Estadual aqui, da gente, ela só está prevendo 0,5%, e não fala nada para a saúde, né? Porque já aqui não está botando 1,2%, só está em 0,5%, então a gente tem que obedecer à legislação estadual também. Aqui estava 0,4% só. Então, a gente já aumentou para 0,5%, que é o máximo que está na Constituição Estadual. Então, já pode incorrer como já uma infração, né? Em política administrativa. Agora, não, tem o passo a passo aqui, direitinho, o que é que ele vai ter que fazer. Até 30 dias antes, ele vai ter que mandar para a Câmara, pedindo a vocês, né? Quem tem as emendas, aí vocês mandam para ele, para ele incluir no orçamento. Entendeu? Aí é questão de... É porque a peça não é ele que faz, não vem de lá, né? Então, vocês apresentam, vocês mandam para ele, aí ele coloca dentro da peça e manda de volta para vocês votarem, entendeu? Isso, isso é assim no caso de medo. O prazo é do orçamento, é do ano, é igual tem as outras... Pode incorrer na infração, né? Política administrativa, que tem lá. Que é um guia de bolsa, eu recomendo cada um de vocês aqui pegarem esse decreto-lei 201, barra 67. Isso aqui eu chamo guia de bolsa do vereador, entendeu? Porque lá tem tudo que o prefeito não pode fazer, então vocês têm que fiscalizar. Eu já vi 201, decreto-lei 201, barra 67. Eu já participei, inclusive, de uma câmara onde caçaram um prefeito só por questão de ele não responder aos pedidos de informações que os vereadores mandavam, né? E os vereadores... 201, decreto-lei 201, barra 67. Justamente. Então, os vereadores pediam informações, pediam solicitações, e ele não respondia. Os vereadores reiteravam e ele não respondia. E tem também, tem secretário, né? Inclusive, tem prazo e tudo para eles responderem. Só que o secretário, quem responde tudo é o gestor, né? A gente sabe que o secretário é um auxiliar, né? Então, não, justamente, então eu aconselho até que vocês já mandem, quando vocês mandarem para o secretário, podem mandar para o prefeito também, endereçado aos dois, entendeu? Porque, na verdade, a responsabilidade, a responsabilização que a gente pode fazer é contra o prefeito, né? Deixa eu ver aqui... A gente está tendo também a questão de... Já se a gente tem problema... A gente tem problema... 1 Sim, certo, certo. O regimento eu não vou nem apresentar, não, porque realmente o regimento a gente vai só atualizar. As mudanças são na lei orgânica, o regimento vai ter que obedecer. Isso aí já também... Sim, tiveram também algumas emendas que vêm de lá. Aqui foi meu braço direito, viu, nesse negócio. Se não fosse ela, não tinha saído tão rápido, não. Estou esquecendo alguma coisa bem interessante também. Aqui, olha. Minha mãe, Severina, é o nome dela. Pessoal, se for surgindo algum questionamento aí, podem ir falando aí, que eu estou... ver se eu dou uma enxugada aqui, nas coisas mais importantes aqui, para passar para vocês. É, com certeza, é, é verdade. Corrida comprovada. Isso aí, a gente deu uma atualizada também, essa questão orçamentária, né, que só falava contábil e financeira, né, a gente aumentou operacional, patrimonial. Controlo interno também, a gente deu uma atualizada aqui, porque não previa, inclusive, o controle interno da Câmara, né, não previa, só do município. A gente aumentou também, que é obrigatoriedade, né, e aqui já tem, né, então. Teve uma mudançazinha também na nomenclatura da questão dos coordenadores, né, regionais, secretários. É, o mais importante aqui já foi. Para mim, que tinha mais uma coisa que eu estou esquecendo, estou encucado aqui, mas não estou... Já falou, verbo identitório, número de vereadores, recesso. A exceção, o número de vereadores... As exceções agora, tu ficou... Ah, é. As comissões também, o regimento... Eu não sei se ele especifica a questão de viajar ao estéreo, eu devo dizer os dias que vai ficar afastado, é isso que você quer saber, né, os dias. Hoje em dia, a questão de 50 dias, 50 dias, mas é o que a comunidade, 50 dias, não precisa só comunicar a mesa de diretor, eu vou dizer que não estamos mesmo. 50 dias, se for, não se eu gostaria, eu participo de isso, precisa, mas também não é difícil. Então... Então... O recesso é a questão só das exceções, né, na verdade, você... Pronto, posso, posso sim. E se você tiver alguma dica, alguma sugestão? Ah, porque hoje está junto aqui, né, saúde, educação... Dividir saúde e educação, né, realmente são... Isso. E a importância e a responsabilidade, né, para estar juntas, é muito... Então, com a quantidade pequena de comissões, variadores, ficam determinadas, ficam outras variadoras, dificuldades muitas vezes de se encontrar, de fazer a redação, se você divide uma comissão só de educação, outra só de saúde, é muito mais fácil a questão da sua própria atividade. Verdade. Então, a gente tem quatro comissões permanentes aqui, então a sugestão é só desmembrar a saúde e a educação. Eu passei para eles, se não me envergonha, se já tem... E eu fiz, eu fiz a questão da sugestão, né, de algumas comissões e da criação de uma ouro, porque foi-se criado, e foi-se criado e votado hoje, a Secretaria de Segurança Pública, de Desenvolvimento, eu sugeri que ela não foi-se, então, permanente, de segurança pública. Não, mas aqui é para a gente não lembrar mesmo. Não, eu me vi, eu me vi. Pronto, eu não tinha colocado esportivo, eu tinha colocado só cultura, mas pode representar. Você anota aí, por favor, para quando a gente for... Tá. Vamos lá? Anota aí essa sugestão aí, Didi, por favor, da comissão permanente. Eu tenho... No caso ficaria saúde e assistência. Saúde e assistência, né? Realmente saúde e educação, uma comissão só fica muito pesado, né? Eu não vou sair ainda. Não, a questão ainda é para você sair dessa não. Não, 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 não. Sim, eu pensei que... Eu pensei que era para você que você... Não, não, não. Não, não. Na mesa não, não. Aí você... A questão de líderes, né? De líderes externo. Na representação da mesa, dentro da mesa, em cada eleição, não é obrigado a ter um subnamento, um representante da maioria na mesa. Não, porque é uma eleição, né? Você tem que ter no clíteres, né? Na formação de líderes e nas comissões. Nas comissões também, prevê, né? Ele não é votado? É votado. Mesmo assim, se ele deve representar a maioria, né? Eu sei que nas comissões tem, e nos líderes tem. que já é uma escolha. Agora, como é uma chapa, como é uma eleição? Sim, mas quando se monta a chapa, já... Porque ele só for falar... Eu sei que... Não, eu concordo. A gente não dá uma decisão a achar um ponto ou um pouco. Não é que a gente... Não, eu concordo. O que eu estou falando tanto aqui... É que, assim... Vixe, Mari, eu vou falar demais, mas eu vou falar. Já comecei? Eu vejo apenas como uma questão de consignatura da Coratica. Vai para além, tudo bem? A critério do presidente. Então, a gente vai escolher mais um novo vice-presidente. Não, assim, não é obrigatório nem ficar na mesa. Olha, geralmente, o que acontece? O vice, quando câmaras menores, por exemplo, que elegem os quatro, mas o vice, ele fica mesmo na função somente de, caso, assumir pronto. Nem deliberar com a mesa, ele não delibera. No caso, tira ele e fica só o presidente, o primeiro e o segundo secretário, até para ficar um número ímpar, no caso, empate. Só que, como tem que ter a figura do vice até para ser eleito, pela mesa, então, a gente incluiu o segundo vice. Mas não é obrigatório ele se fazer em parte da mesa, não. Na verdade, o correto da mesa é só o presidente e os secretários, que é quem vão ler atos, alguma coisa desse tipo. O vice-presidente não tem a função, não tem uma função de... Não sei nem quem é o vice-presidente aqui, não. Só um de vocês vai... A função... Mas, como a gente conversou e tudo, e a gente optou, como é uma Câmara maior, por aumentar esse segundo vice, entendeu? Na hora da deliberação. Mas não é obrigado para ficar na mesa, não. Gente, eu não tenho medo. Sim, que coloque no regimento, né? Pronto, a gente pode. Então, a gente pode botar isso no regimento, né? Então, para ficar na mesa, só para o outro, vamos botar. Outra coisa. o que é que tem no Brasil, o que é que está no seu plano real? Dinheiro, eu queria entender, eu não ouvia, mas ele estava baixinho. Não, ele está querendo ver a questão da minoria, das minorias, faz parte da mesa, entendeu? Estou dizendo a ele que não prevenção. O que prevê é a questão das comissões e dos líderes, né? Tem que ter, mas... E aí, pessoal? Então, na verdade, os pontos mais importantes eram isso, né? Que eu tinha para mostrar. Então... Aí, do regimento também, né? Isso. Tá ok, pessoal? Então, vamos dar por encerrado. Vai ser, todo mundo vai receber aí no e-mail qualquer alteração, já peço que mande logo alguma sugestão, alteração. Quer que eu conte isso agora? Quer que eu conte? Foram vários. Não, é. O interessante, o interessante dessa atualização e reforma, inclusive, que ele manda... É, justamente, né? Que... Não, todo mundo já está dispensado, já está encerrado. Não, todo mundo já está dispensado, não. Não, não. Não, não. O que... Não. E aí E aí